Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês algumas das próximas graphic novels que eu quero ler. Como prometido no vídeo de Retrospectiva 2021, eu falei pra vocês que ia compartilhar algumas das próximas graphic novels para ler em 2022, já que em 2021 eu não li nenhuma, gente. Eu tenho muitos graphic novels incríveis aqui em casa que eu quero ler muito, então eu só tô pegando aqui uma mínima parte, porque foi até difícil escolher. Porque toda vez que eu virava eu queria pegar várias graphic novels de uma vez, né, mas eu tenho que ir com calma se eu quiser fazer metas realistas. Uma das minhas metas que na verdade não estão aqui e que eu quero ler este ano é a coleção de Tintin. Eu já completei minha coleção de Tintin, das aventuras de Tintin, e se tudo der certo daqui pro fim do ano, eu pretendo pegar essa coleção específica para ler, e aí já serão 24 graphic novels de uma vez só. Mas então eu quis mexer um pouquinho mais aqui na estante e tirar coisas de vários cantos, né, eu tenho uma parte de graphic novels pra lá, outra parte de graphic novels pra cá, e aí eu mexi um pouco e tirei algumas das próximas leituras que eu faço questão de ler, né, porque esse é o intuito do vídeo, já deixá-las separadas para que eu fique com isso em mente. Às vezes eu acabo deixando pra depois e fica pra depois pra sempre, por isso eu acabei não lendo nenhuma graphic novel em 2021. Vamos mudar para 2022. Antes de começar o vídeo, se puder, já curte aqui embaixo, tá, pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal pra sempre receber tudo em primeira mão. E lembrando também que todos os respectivos links para a Amazon estarão no box de informações. Que comprando pelos links do box você ajuda muito o canal, e eu agradeço muito por isso. Gente, tá aqui meio fora da ordem, tá, vou pegar aqui de acordo com a pilha no meu colo. Mas há um tempo eu comprei a graphic novel de O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu tinha folheado essa graphic novel, eu acho, numa visita à livraria, há muito tempo já. E aqui entra naquela questão de adaptar grandes clássicos da literatura para os quadrinhos, que eu sempre acho bem interessante. E eu particularmente só leio esses quadrinhos adaptados de grandes livros, quando eu já li o livro original. Porque aí eu já tive contato com a obra original e passo para a graphic novel. Do contrário, eu prefiro realmente ter contato sempre com a obra original. Então eu já li O Estrangeiro, aliás, tem vídeo aqui no canal, caso você não saiba, é um vídeo mais antiguinho. E aqui nós temos uma graphic do Jacques Ferrandes. Não conheço, tá, gente? Então deve ser o ilustrador, talvez a pessoa que adaptou também, ó. Não poderia haver artista melhor que Jacques Ferrandes para adaptá-la. Então ele adaptou também. O Ferrandes é considerado um especialista incontestável na Argélia colonial e viveu por muitos anos na mesma rua que o autor. Gente, olha que interessante. A luminosidade de suas aquarelas e a riqueza de seus cenários demonstram, de fato, que se trata de um profundo conhecedor da obra de Camus e de sua ambientação. É bem interessante isso, né? Alguém que realmente conhece profundamente a obra do autor. Às vezes uma pessoa adapta o livro para quadrinho, outra pessoa faz as ilustrações, mas então o Jacques Ferrandes aqui foi o responsável por tudo dessa adaptação. E já estou até mais empolgado ainda, né? É considerado um especialista e que viveu na mesma rua do autor por tanto tempo. Olha só um pouquinho dela por dentro, tá? Vou mostrar muito porque aí acaba até sendo um pouco de spoiler às vezes, mas dá para ver um pouquinho aí. Eu gostei bastante das ilustrações. Vou mostrar aqui mais de perto. O início aqui, olha gente, que lindo, né? As cores, a ilustração. Adorei. Estou empolgada para isso aqui. E falando em adaptação de grandes clássicos, essa aqui eu lembro que é uma graphic novel que eu tive contato pela primeira vez também numa visita à livraria. Já faz um tempo que eu não visito à livraria, tá? De fato, assim, de verdade, desde antes da pandemia. Depois que começou a pandemia, eu já passei rapidamente no shopping este ano, ano passado. Numa livraria para conhecer a livraria leitura que abriu no lugar da Salaiva, no shopping aqui perto. Mas eu não cheguei a ficar por muito tempo, né? Eu realmente estou com saudade de visitas mais longas à livraria. Tem uma livraria aqui em Recife, que é a Livraria Jaqueira, que abriu um local em que era a antiga Livraria Cultura, e que é enorme, assim, é muito grande, tem vários setores e é bem legal. Então, acho que eu vou marcar uma visita, né? Porque eu estou batendo aquela saudade de bater perna em livraria. Então, acho que eu dei mostrei ainda essa graphic novel, e estou falando de O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. No caso aqui, nós temos, então, a adaptação para os quadrinhos. E eu lembro de folhear essa graphic novel e ficar apaixonada pelas ilustrações. Essa aqui, então, é livremente adaptada da obra de Ernest Hemingway pelo Thierry Murat. Gente, eu falei para vocês que O Velho e o Mar é um bom livro, né? Eu entendo a importância do livro, mas eu nunca, assim, me apaixonei pelo livro. Eu estou com bastante expectativas até para a graphic novel, porque eu acho que o teu visual me chama muita atenção. Achei lindíssima. Eu lembro de começar a folhear isso, me apaixonar pelas ilustrações, tá? Vamos agora para uma série. Quero muito e vou ler Paper Girls inteiro, muito em breve, né? Este ano, em 2022, em algum momento. Eu gostei muito da primeira graphic de Paper Girls. Faz muito tempo que eu li. Tem vídeo aqui no canal, um vídeo antigo, acho que foi em 2017 que eu li essa aqui. E daí, com o tempo, eu fui comprando. Eu consegui completar minha coleção recentemente. São seis no total. Então, agora eu tenho a série completa de Paper Girls, que é uma série de ficção científica, gente. Começa nos anos 80 aqui. O que me chamou a atenção pela primeira vez foi essa vibe anos 80, de garotas entregando jornais. Eu senti até uma vibe Stranger Things, sabe? Só que aqui só com garotas. E vai acontecer algo que muda tudo. Então, tem sim aquele aspecto que vai ter uma guinada na história. Inclusive, o final da primeira graphic já traz uma grande reviravolta. E agora eu vou reler a primeira, né? Porque eu quero ficar com ela mais fresquinha na cabeça, pra poder concluir a série como um todo. Essa série foi vencedora de prêmios. Ela foi criada pelo Brian Vaughan. Não sei se eu tô pronunciando incorretamente, tá? E o Cliff Chiang. Então, são esses dois responsáveis pela graphic novel. Brian Vaughan e Cliff Chiang. São dois quadrinistas já premiados. E Paper Girls também venceu prêmios. Venceu o Prêmio Eisner de Melhor Nova Série e Melhor Desenho Cores em 2016. E o Prêmio Harvey de Melhor Nova Série e Melhor Escritor em 2016. O Prêmio Eisner é o principal prêmio dos quadrinhos. É tipo o Oscar dos quadrinhos, né? Então, já é uma graphic bem conceituada, assim, renomada. E agora eu lerei as seis. Eu não tô mostrando aqui, mas é porque as capas são até parecidas, né? Tem aqui algumas que estão fechadas. Eu não cheguei a abrir. E me contem aqui embaixo se vocês querem um vídeo sobre essa série. Eu não sei, às vezes, se fazer muito bem vídeo de séries, porque eu tenho medo de dar spoiler, né? Mas eu posso tentar. E aí vocês me contam aqui se tem interesse. Mas acho que dá pra fazer, sem soltar spoiler, né? É um pouco mais difícil, porque são seis. Mas tentarei. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre Paper Girls. Ah, eu lembrei que eu não mostrei por dentro, gente. Gente, uma das coisas que eu mais amo nessa graphic é a arte. É muito, muito linda. Eu adoro as cores. Lembrando que ganhou o prêmio de melhor cores também, né? Porque as cores são realmente muito lindas. Eu acho que ela tem muito, muito essa vibe dos anos 80. Pelo menos na primeira graphic, que foi a única que eu li, sabe? Olha só. Tentar mostrar aí um pouco, com mais detalhes, pra vocês terem uma ideia de como é. E estamos aqui no começo. Tem até uma pessoa fantasiada aqui de Freddy Krueger. Na madrugada depois do Dia das Bruxas, de 1988, o ano em que eu nasci. Quatro entregadoras de jornal de 12 anos descobrem a história mais importante de todos os tempos. Drama suburbano e mistérios sobrenaturais colidem nesta série sobre nostalgia, primeiros empregos e os últimos dias da infância. Pra mim isso é tudo, gente. Eu adoro. Mais uma graphic super premiada, que finalmente lerei. Essa aqui também é uma aquisição recente e que entra naquele tema que eu gosto tanto de ler sobre a Segunda Guerra Mundial. E aqui estamos falando de não ficção, né? Maus, história completa do Art Spilgman. Essa aqui, se eu não me engano, é a única graphic novel vencedora do prêmio Pulitzer, gente. Então assim, é uma graphic novel mega premiada. E o pai do autor também esteve no campo de concentração de Wall Street. Eu acabei de gravar um vídeo sobre as costureiras de Auschwitz. E o pai deste autor aqui foi um dos prisioneiros no campo de concentração. Aqui nós temos, então, as pessoas sendo retratadas como animais. Então tem ratos, tem gatos, né? Os judeus ficam como ratos e os nazistas como gatos aqui. E é uma graphic novel em preto e branco. Deve ser bem forte, né? Muita gente ama essa graphic novel. Tem até uma versão em capa dura, de tanto que o pessoal adora, assim, que gosta de ter na coleção. E eu estou empolgadíssima para conferir. Mais uma de não-ficção. Adoro ler graphic novel de não-ficção, de verdade. E essa aqui é a história de Joe Shuster, que é o artista por trás de Superman. Eu gosto muito desses personagens clássicos. Eu cresci assistindo histórias de super-herói, consumindo demais. Eu assisti aquela série Lois e Clark, que passavam na televisão. Eu sempre assisti todos os filmes de Batman, vezes após vezes. O meu favorito até hoje ainda é Batman Retorno, com o Michael Keaton, a Michelle Pfeiffer, o Danny DeVito. Aquele filme, para mim, é imbatível, gente. Eu adoro demais. E sempre que passa, eu assisto. Às vezes, até coloco para assistir. Eu gosto muito dos dois primeiros Batmans, do Tim Burton, né? E ele trouxe o personagem de volta. Eu estou falando de Batman, mas aqui é Superman. Enfim, eu gosto muito dos personagens clássicos de super-heróis. E a história da criação do personagem me parece muito interessante. Diz aqui que volta no tempo para contar os percalços e as alegrias de um artista que revolucionou a nona arte e deu início à era de ouro dos quadrinhos, além de narrar o desenvolvimento dessa indústria ao longo das décadas. Não apenas o interesse que eu tenho pela história, mas eu acho que essa é uma das graphic novels mais lindas que eu já vi. Eu amei as cores, o desenho. Eu acho que, para mim, é um dos mais apelativos, assim, para o meu gosto, digamos, né? Achei a coisa mais linda, gente. Essa graphic novel está um show para os olhos. Essa aqui, a de Paper Girls, assim, para mim, chamam bastante atenção no meu gosto pessoal de graphic novels em beleza, sabe? Está muito, muito bonito. E aí também conhecer a minha história real e tudo mais é uma das que eu mais quero ler. Também pretendo ler três graphic novels de Agatha Christie. Sim, eu tenho três aqui e eu ainda não li nenhuma delas. Só uma correção, eu acho que eu esqueci de mencionar os autores aqui em A História de Joe Shuster. E então, os responsáveis pelo quadrinho, Julian Pollard e o Thomas Kamp. Aí, voltando agora para Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente, uma das minhas histórias favoritas. E esse aqui é o Bid von Eckersberg. Gente, eu estou pronunciando muito errado. E o Shaiko? Vou colocar aí pertinho, olha só. Os responsáveis pelo quadrinho, pela adaptação. E aí, nós temos uma das principais obras de Agatha Christie. Também muito linda por dentro. Eu estou muito empolgada para ver como foi adaptada. Se eu vou curtir no formato quadrinhos. E espero gostar bastante, né? Olha só a primeira página. Que coisa linda, né? Então, também quero ler. Além de Assassinato no Expresso do Oriente. Também quero e vou ler. O Adversário Secreto. Primeira história do Tommy e Tampence. E a segunda publicada de Agatha Christie. É o segundo livro que ela lançou na vida, né? Aqui, no caso, a adaptação para os quadrinhos, pelo Emilio van der Zuden. Ah, eu gostei bastante aqui já da capa com os dois personagens. Também acho que vou curtir muito. Essa aqui, gente, é bem maior do que Assassinato no Expresso do Oriente, tá? Olha só a diferença. E aí, também, lerei... Ah, essa aqui acho que vai ser a primeira já. Porque, né? O filme vai estrear. Então, já vou aproveitar para conferir a graphic novel de Morse no Nilo. Que eu ainda não li. Chegou a hora. Acho que eu até separei para um bom momento, né? Perto de estrear o filme. Gente, apenas minha história favorita, né? Como vocês sabem. A graphic está linda. Deixa eu tentar mostrar aqui. E todo esse clima de férias, né? Tá aqui, olha. A embarcação, o Karnak. Também gostei demais das cores, né? Acho que combinou bastante, assim, esse ar meio amarelo, alaranjado. É como eu imagino a história. E estou empolgada. Então, essas duas aqui seguem o mesmo padrão, tá? Da LPM. Mesmo tamanho. Só que essa aqui também é LPM. E é bem menor. Eu não sei se eles mudaram com o tempo, né? Porque essa aqui veio primeiro. É uma das primeiras, se eu não me engano. Também aproveitei, claro, para mexer na parte de graphics MSP da minha estante. Eu adoro as graphics MSP. Já falei sobre essa coleção algumas vezes aqui no canal. Que é essa coleção da Maurício dos seus reproduções, que vai trazer releituras dos grandes personagens da Turma da Mônica. E são releituras com tópicos que podem ser trabalhados de uma forma mais adulta, que normalmente não são trabalhados nos quadrinhos. Então, de todas as graphics MSP que eu tenho na minha coleção, só tá faltando eu ler essas duas e as continuações de Astronauta. Porque eu li Astronauta Magnetar e eu tenho já três. Eu quero completar a coleção do Astronauta para poder reler e terminar a coleção toda. Então, eu não peguei o Astronauta agora porque eu ainda preciso completar. Das todas as que eu tenho, fora Astronauta, as únicas que faltavam ler, então, eram essas duas que eu tenho aqui em mãos. E que eu lerei em breve também. Uma delas é uma das que eu mais quero ler, Tina. Tina Respeito. Eu sempre amei as histórias da Tina, gente. Quando começavam as histórias nos quadrinhos, eu adorava. Então, eu tô muito empolgada por Tina, que foi, então, pela Fefe Torquato. E por dentro é aquela beleza de ser. Nossa, gente, tá muito lindo. Eu achei a coisa mais linda. Eu sou muito apaixonada pelos graphics MSP. Essa coleção de quadrinhos, pra mim, é muito especial. Tanto é que eu já tinha lido quase tudo que eu tenho aqui, né? Agora eu preciso ler outros, completar até alguns que eu não tenho. Ainda bem, sempre tem novas sendo publicadas. Porque eu realmente não quero que essa coleção termine. São histórias muito boas. São adaptações incríveis aqui dos grandes personagens. Novas leituras incríveis desses personagens, né? Que vão sempre de acordo com a personalidade de cada um. De como eles são mostrados nos quadrinhos. Mas de uma forma diferenciada. E eu adoro a interpretação de cada um dos autores convidados. Dos quadrinistas convidados. Como eles sempre mostram, um aspecto diferente. Uma história interessante. E essas ilustrações de cores, de Tina Respeito. Uma coisa mais linda. Olha, aqui atrás tem uma apresentação de Jujuts. Não tinha lido ainda. Enfim, empolgadíssima. Tô muito empolgada por várias grafinovas aqui. Por cada uma delas, né? Eu selecionei cada uma dessas para serem as próximas. Então, o motivo foi. Agora essa próxima é de um personagem que eu nunca curti muito. Nas histórias. Mas isso não quer dizer nada. Uma das melhores Graphic MSP, que eu mais amo. Que é uma das mais incríveis. Uma das mais tocantes e mais lindas. É a de Louco, gente. Louco Fuga é sensacional. E eu não curtia muito quando o Louco entrava nas histórias do Cebolinha, sabe? Eu achava meio chato. Ah, como criança ali. Ah, tá bom, Louco. Eu queria a Turma da Mônica e outros personagens. E aí chega a Graphic MSP de Louco. E pra mim é uma das mais sensacionais. Eu fiz um top 10 aqui. Há algum tempo. Há alguns anos já. Eu não sei. Eu acho que eu coloquei Louco no primeiro lugar. Se eu não me engano foi o primeiro lugar. E aí esse próximo aqui é de um personagem que eu também não gostava muito. Que é o Capitão Feio. Então temos o Louco com o Cebolinha e o Capitão Feio sempre ali junto com o Cascão. E eu quero ver agora o que é que eu vou achar dessa releitura desse personagem aqui por outros olhos. Responsável pela Graphic. Magno Costa e o Marcelo Costa. Eu acho que eu posso curtir muito, gente. Porque eu sempre coloco lá nas alturas minhas expectativas com o Graphic MSP. Poucas foram as que eu achei mais ou menos hoje em dia, tá? Um pouquinho mais por dentro também aqui da Graphic. E eu acho que é um personagem que tem muito a ser trabalhado até, né? A gente sabe pouco sobre o Capitão Feio nas histórias. Então vamos ver como é que vai ser essa aqui. Bom, então essas duas aqui, as únicas que eu ainda não li fora as continuações de Astronauta. Que eu tenho na estante, né? Porque tem várias Graphic MSP que eu ainda não tenho, preciso comprar. Então é até bom porque agora eu vou parar pra colocar várias da minha wishlist. Eu tava meio esquecida disso. E essas então são as próximas Graphics que eu pretendo ler. Gente, tá muito pesado. É muito mais pesado que livro comum. Tá? Aquele peso enorme. Dá pra fazer exercício com isso aqui. Eu tô muito empolgada por cada uma delas. Algumas, realmente, tem muitas outras aqui em casa que eu tenho muita vontade de ler. Mas selecionei essas aqui. Já vou fazer uma listinha, deixar separado pra de vez em quando pegar uma Graphic Novel. Me conta se você quer vídeo sobre algumas dessas Graphic Novels específicas. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal de Graphic Novels. Porque eu costumava ler muito mais Graphic Novels. Houve uma época em que eu lia bastante. Aí eu comecei a fazer a playlist porque eu fazia os vídeos. Aí depois eu parei. E eu não quero parar. Eu gosto bastante. E tem várias bem promissoras por aqui. Se você quiser deixar aqui embaixo a sua dica de Graphic Novels favorita. Vou adorar saber. E lembrando que todas essas aqui estarão no box de informações. Caso você queira adicionar alguma na sua wishlist da Amazon. Vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Beijo enorme a todos. E até a próxima. Tchau.